Gravidade, aquilo que nos mantém no chão, que não nos deixa sair voando por aí. Ela existe em qualquer lugar do universo, em qualquer planeta que você estiver. Pois é, qualquer corpo com massa, na verdade, se você estiver nele, você vai sentir uma certa atração gravitacional. E a gravidade, de certa forma, está ligada diretamente à quantidade de massa que determinado objeto tem. Então, se o objeto, quanto mais massivo ele for, mais gravidade ele vai ter. Oi gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. Hoje, vamos entender essa história de que não existe gravidade no espaço. Será que essa história de gravidade zero é verdade? Bom, vamos descobrir. É verdade, a gravidade puxa tudo em direção ao centro da Terra. Porém, algumas pessoas acreditam que isso não acontece lá no espaço, na Lua, na órbita da Terra ou no vácuo em geral. Mas você vai entender que essa história, na verdade, não é bem assim. Vamos lá. É impossível você estar em um ponto no universo e não ser influenciado pela gravidade de determinado objeto. Já que uma pequena quantidade de gravidade pode ser encontrada em todo lugar do espaço. Pois é, a gravidade é o que mantém a Lua ao redor da Terra, a Terra na órbita do Sol e o Sol ao redor da Via Láctea. A força da gravidade, no entanto, fica mais fraca com a distância que você fica de determinado corpo massivo. É o que podemos relacionar até com algo chamado esfera de rio. Um princípio teórico que determina a distância que um corpo massivo pode influenciar outro corpo com sua gravidade. Dessa maneira, é possível que um espaçonave vá longe o suficiente da Terra para que uma pessoa, no seu interior, sinta muito pouco da gravidade exercida pelo nosso planeta. Mas não é exatamente por isso que as coisas costumam flutuar no espaço, lá na órbita da Terra. Na Estação Espacial Internacional, por exemplo, que orbita a Terra em uma altitude de 400 km, lá os astronautas podem experimentar até 90% da gravidade que a gente sente aqui na Terra. Mas então por que as coisas flutuam lá na ISS, os astronautas e tudo mais? Bom, a resposta para essa pergunta é que eles estão em queda livre ao redor da Terra, apesar de eles estarem em órbita com o nosso planeta ali a 27 mil km por hora. E é essa velocidade orbital que não deixa eles caírem em direção à Terra como se fosse uma pedra. Em outras palavras, a ISS, sua tripulação e quaisquer objetos a bordo estão todos caindo em direção ao centro do nosso planeta. E como todos estão caindo juntos, ali fazem parte da ISS como um todo, a tripulação e os objetos parecem flutuar dentro. Já aqui, como eu falei, eles estão caindo, mas a velocidade orbital não deixa isso acontecer. E isso também pode ser explicado pelos lançamentos de foguetes, afinal sempre a gente vê eles subindo na vertical, e quando chegam em determinada altitude eles fazem uma curva. Isso porque eles precisam obter uma velocidade suficiente para chegar ao espaço e consigam girar em torno da Terra sem cair como uma pedra. Se o foguete não fizesse essa curva para entrar em órbita com a Terra girar em torno do nosso planeta, quando o combustível acabasse lá em cima ele subindo em linha reta, ele cairia de volta como uma pedra. E dessa forma, ele sendo lançado em linha reta e depois fazendo a curva para entrar em órbita com o nosso planeta, aí sim ele consegue entrar em órbita e ficar girando, ao invés de subir somente, e quando o combustível acabar lá em cima ele cair de volta. Ele consegue levantar do chão e girar em torno do nosso planeta. Então não, gravidade zero ela não existe. É um termo até errôneo de se falar, porque em qualquer lugar que você estiver no universo, você vai sentir influência dela por algum objeto em alguma determinada distância. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like também aqui, e não se esquece também de comentar aí embaixo o que você achou deste conteúdo. Até a próxima!